Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô iniciando um vídeo diferente aqui, gente, narrando pra vocês. Vou mostrar pra vocês minha rotina pós-trabalho, hoje foi dia de muita chuva e hoje é dia de chegar em casa e fazer aquela faxina, aquela organização juntamente com o maridão, então vou mostrar tudinho pra vocês. Já cheguei em casa, gente, colocando a roupa aí pra lavar, tinha algumas roupas, tinha colocado sabão também na parte de dentro aí, no cesto, e aí eu vim colocando aí o amaciante que eu amo, né, que vocês sabem, que é o Down. E eu esqueci de falar pra vocês o horário que eu saí, né, gente, do trabalho. Eu saí por volta das sete e estava aguardando o ônibus no ponto, né, como mostrei pra vocês. Cheguei em casa já no todo pique, né, colocando a roupa pra lavar e meu esposo já estava lavando o banheiro. E a gente sempre limpa a casa na quarta ou na quinta, aquela limpeza completa, sabe, pra ir mantendo na semana. E aí eu já pulei pro quarto, comecei ilustrando o guarda-roupa, já tinha varrido a casa inteira, só não tinha mostrado pra vocês. E aí a gente deu uma puxadinha aí na cama pra limpar lá atrás, limpa também a cabeceira, porque esse quarto tem cheio de poeira, gente. Eu não sei o que acontece, né, já mostrei pra vocês como esse quarto suja. E aí eu só passei um paninho no ventilador pra tirar a poeira, e aí já vim limpando a janela aqui, gente, do nosso quarto. E aí basicamente, gente, toda semana é assim, a gente limpa a casa à noite. E a gente já costumou já limpar a casa à noite, e aí a gente vai mantendo, né, durante a semana ali, a limpeza da casa. Comecei também passando pano no chão, nessa parte aí que fica a cama, que a gente sempre gosta de dar uma puxadinha, né, pra limpar, dar uma limpeza assim melhor. E é isso, gente, eu espero que vocês estejam gostando aí do videozinho de faxina. Se você tá gostando, já deixa o like aí, ou deixar passando aqui na tela também o meu Instagram, pra vocês irem lá seguir. A gente tá usando esse ventilador aí com o banquinho em cima, porque o nosso ventilador de pé quebrou. Aí a gente até comprou outro, tá esperando chegar. E aí hoje foi assim, gente, eu vim pro quarto, o Davidson pro banheiro, ele finalizou o banheiro lá e veio aqui me ajudar aqui no quarto. E aí assim que a gente termina a parte de cima, a gente pula lá pra debaixo, e assim vai. E daí, gente, já pulamos aí pra baixo, finalizamos lá em cima. Eu só não mostrei pra vocês porque o vídeo ficaria muito longo, né? E aí a gente gastou mais ou menos umas três horas, gente, pra limpar essa casa. Dá um trabalhinho, né? Que tem que lavar dois banheiros, gente, de cima e o de baixo. Mas é gratificante, né? E aí, gente, já pulei aí pro armário, comecei tirando poeira e limpando, né? As coisinhas que ficam no armário, as taças, os porta-mantimentos, esses potinhos. E eu sempre uso o veja normal, gente, no armário. E no micro-ondas eu gosto de utilizar esse veja desengordurante aí de limão que vocês estão vendo. Que eu já mostrei pra vocês, né? Que tem dele de limão, tem dele de laranja. Já usei também o de laranja, muito bom. E é isso, sempre uso ele no chão, nas paredes também, no fogão. E é isso, meus amores. Por mais que é cansativo, né, gente, chegar do trabalho cansado, tem que limpar a casa, né? A gente tem que cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos móveis. E toda semana a gente faz essa limpeza aí, manutenção. Hoje não foi necessário lavar esses vidrinhos aí de mantimentos, né? Mas eu sempre gosto também de estar lavando. E aí a gente vai mantendo durante a semana. E aí, como vocês viram, né, eu passo o veja no armário. Gosto sempre de estar passando. E depois eu venho só passando mais um paninho só pra tirar aquele sabão mesmo, sabe? E aí fica tudo muito bem limpinho. Pulei pro balcão pra limpar esses elétrons que são a e-fryer, a misteira, o liquidificador, o mixer. Passei um paninho também aí no balcão. E é isso, meninas e meninos. Vou deixar vocês acompanhando aí. Vou parar de falar só um pouquinho aqui. Tá bom? Já deixa bastante like nesse vídeo aí. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Você que caiu de paraquedas aqui e não me conhece. Meu nome é Bia. É um prazer ter você aqui. E é isso! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Infelho, Vaso, Área de Serviço. Está chovendo, gente. Bastante. E acredito que... Lavar aqui não adiantou muito, né? Mas... A gente lavou do mesmo jeito. Ficou, assim, bem limpinho. Tudo muito limpinho. Amanhã eu venho falar com vocês. Porque já estou... Estamos cansados. Vamos tomar um banho e descansar. Meu crachá está aqui. Vou levar lá para cima. E é isso, gente Até mais Casa limpinha, tudo limpinho Tudo limpo A minha jarra elétrica tá aqui Fogão limpo também, né? Mostrei pra vocês limpando o fogão Pia limpa, tudo limpo Agora a gente vai tomar um banho Descansar E é isso, galera Oi, meus amores Tudo bem com vocês? Bom dia, gente Ontem eu nem apareci aqui no vídeo pra falar com vocês, né? Já comecei aí Mostrando pra vocês um pouquinho da minha rotina Chegando em casa, limpando a casa E hoje é sábado, gente Olha como eu tô com essa cara de sono Fomos dormir muito tarde Tô ali passando um cafezinho pra me tomar E a gente já chegou No pique, eu e Davidson limpando a casa Né? Dando uma organizada, fazendo tudo, gente Vou ali passar um cafezinho A casa tá toda limpinha, gente Tá tão gostoso A chuva cessou mais Olha o canto dos pássaros Cessou bastante Tem um lixo ali pra jogar fora E aí o tempo limpou mais, sabe? Não tá tão nublado Tá um pouquinho nublado ainda, gente Dá pra ver daqui, né? Mas o sol apareceu E agora Deu uma baixada no sol Mas o solzinho apareceu Churou bastante essa semana, gente Muito gostoso, né? Chuvinha Dormi com barulho de chuva Aí eu vou colocar um paninho aqui ainda O chão ficou bem limpinho, ó Brilhando E aí, gente Vou passar um cafezinho aqui agora A chaleira faz esse barulhinho aqui Quando tá fervendo Coloquei pouca água, né? Porque é pouco café Aí agora eu vou passar um cafezinho Vocês viram, né? Que ela desliga automaticamente Agora eu vou passar aqui um cafezinho Bem gostoso Acordei tarde Um pouco, gente Já são 10 horas da manhã Agora são 10 horas já Acordei um pouco tarde E eu vou adiantar aqui Meu feijãozinho hoje Vou trabalhar um pouco mais tarde Amanhã é uma espécie de folga Ai, gente Cafezinho Saindo aqui Delícia, né? Eu amo o cafezinho Não tem hora do dia, gente Não tem hora Mas de manhã é mais gostoso, né? Eu particularmente acho Mas qualquer hora, gente Tô tomando café Aí tem umas roupas aqui Que eu vou estender ainda E eu coloquei pra bater ontem Bem pouquinha Não são muitas Estendi os uniformes ali A área ainda tá limpa Ontem à noite não choveu tanto Pra assim Que às vezes chove, gente E cai uma terrona preta aqui Do telhado Aí suja tudo Aí ontem, graças a Deus Que não caiu Porque choveu menos, né? Mas quando deu a chuva Tinha sujado tudo aqui Mas foi bom que a gente lavou Tudo, né? E aí manteve E agora eu vou tomar um cafezinho Daqui a pouco eu volto Eu volto a falar com vocês Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui Como ficou o quarto De ontem, né? Ontem eu não forrei a coxa Porque a gente já ia dormir E já tava noite, né? E hoje eu arrumei aqui A cama E aí, gente Achei que super combinou O tapete com A coxa da cama E olha esses detalhes Hoje eu resolvi Colocar ela desse lado Ela é dupla face E aí, gente Eu arrumei assim Ficou tão fofinho Tão bonitinho, né? Só ficou esse lençol Assim que O colchão Ele É um pouquinho maior Que o lençol, gente Bem pouquinho Mas é queen também Sabe o tamanho? Aí fica Desse jeito aqui do lado Mas Olha que lindo, gente Esses detalhes E eu coloquei assim Ficou tão bonitinho, né? Aí ficou assim Arrumadinho O quarto Coloquei também Um paninho lá na mesa Eu vou mostrar pra vocês Já fiz o meu almoço Não gravei pra vocês Porque Na correria, né? E também foi simples Um almocinho simples mesmo Que eu fiz aqui Pra gente almoçar hoje E aí, daqui a pouquinho Eu vou Trabalhar E o dia tá assim, gente Sol abriu O dia abriu Tava Chuvoso Tempo fechado Ainda tá fechado, né? Parece que vai chover mais Porque tá muito abafado Finalizei o almoço Passei tudo pras vasilhas Aqui já A minha cozinha Limpei o fogão Ajeitei tudo aqui Só que eu não mostrei Pra vocês Porque Eu estou na correria, né? Tem que ir Trabalhar daqui a pouco Aí eu coloquei Esse paninho aqui Na mesa Já estendemos lá As roupas que Tinha na máquina E aí, gente, tá tudo limpinho Coloquei esse paninho aqui E ficou assim Arrumadinha A cozinha A gente vai almoçar ainda Tava assistindo TV Também E é isso Lá em cima Eu já mostrei pra vocês Como que ficou Como que ficou Arrumadinho A casa tá limpinha Limpinha, limpinha Vou encher meus potinhos aqui Que já estão vazios Eu vou encher eles Fica bem bonitinho Todos cheios E é isso, galera E é isso Tô ajeitando Ajeitei o puxa saca ali Aí, gente Fiz de almocinho aqui Um feijãozinho Ficou bem temperadinho Uma carninha de panela Que ficou com bastante caldo aqui Ficou muito, muito Mas ficou Um macarrãozinho aqui É um molho de sardinha Que já tinha um tempo Que a gente não comia Ficou bem gostoso Fiz também Um arroz E vocês estão vendo aqui, né Que eu coloco Tudo nessas vasilhas aqui De sorvete Que compra, sabe Aí fica as vasilhas E eu coloco Jão, arroz Tudo nessas vasilhas Aí aqui tem arroz Fiz arroz pré-cozido Pra congelar, né Pra semana Bastante feijão hoje, né Fiz muito feijão, olha Às vezes eu exagero Mas esse foi o nosso almocinho A gente vai almoçar aqui agora Fiz carne de panela Com caldinha aqui E é isso, gente Aí agora vamos almoçar E eu vou finalizar aqui com vocês O vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem rápido mesmo Da nossa rotina aqui E eu não gravei pra vocês Porque, como eu falei Eu tô na correria, né Pra ir trabalhar Acordei um pouquinho tarde também Que a gente terminou A faxina muito tarde, né A organização aqui da casa Mas é isso mesmo, gente É vida real E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Deixa o seu like Tô toda suada Tá abafada Que eu acho que vai chover mais Hoje Amanhã vai ser um Com solzinho, né A chuva cessou mais Mas a semana toda Foi só chuva Choveu bastante Bastante mesmo Mas a gente tava precisando de mais E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa aí o like no vídeo Deixa o seu comentário aqui abaixo Se inscreve Você que não é inscrito Venha fazer parte deste canal Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau